Que a Polícia Civil, olha só, vai dar uma coletiva hoje pra falar da imagem da Santa que foi encontrada ontem ali no bairro Tapera. Quem tem os detalhes, essa informação, dessa coletiva é o Rodrigo Cardoso. Bom dia, Rodrigo. Parece que tá chovendo aí no centro da capital, é isso mesmo? Agora começou a chover. Na verdade, tá muito instável o tempo, não é, Rogério? Choveu agora há pouco, antes do início do programa. Choveu um pouquinho antes da nossa primeira intervenção, da segunda também. Vem agora, deu uma aliviada, voltou a chover de novo, é a instabilidade que a Amanda Santos mencionou agora há pouco, durante a previsão do tempo aqui no Santa Catarina no ar. Falando do assunto imagem da Santa, um alívio, não é, pra comunidade do Ribeirão da Ilha, a imagem de Nossa Senhora da Lapa foi recuperada, foi resgatada, estava abandonada, encontrada, foi encontrada, abandonada no bairro da Tapera, no sul da ilha de Santa Catarina, foi encontrada, tá aí a imagem da Santa, portanto, um alívio importante pra comunidade católica, né, do Ribeirão da Ilha, que teve a imagem da Santa Padroeira da comunidade, resgatada e encontrada pela polícia civil. Bom, a segunda delegacia de polícia, o delegado Tiago Costa, vai atender hoje à tarde a imprensa, então, pra dar mais detalhes sobre as circunstâncias da localização da imagem de Nossa Senhora da Lapa, não é, e também como andam as investigações pra apurar as responsabilidades pelo sumiço da imagem que agora foi, então, localizada. Foi localizada ontem no bairro da Tapera. E junto à imagem de Nossa Senhora da Lapa foi encontrado um bilhete, mas o conteúdo deste bilhete, desta mensagem, ainda não foi localizado, não foi divulgado, melhor dizendo, pela polícia. Deve isso acontecer durante a entrevista coletiva de hoje à tarde na segunda delegacia de polícia de Florianópolis. Vale lembrar, então, que a imagem foi roubada no dia 30 de agosto da Igreja da Freguesia do Ribeirão da Ilha. E essa imagem, ela é muito antiga, essa imagem é do século XIX, de 1806, ela veio pra cá, vinda de Portugal, essa imagem, e estava no altar principal da capela. Ela não fica na igreja, propriamente dita, né, fica nas casas de fiéis, de tempos em tempos, vai mudando de casa em casa, mas sempre durante as celebrações, ela era colocada no local de destaque, lá no altar da igreja. Quando foi colocada no dia do assalto, as câmeras foram desativadas, as câmeras de segurança, e a imagem, quando o pessoal chegou pra celebração, a imagem havia sido roubada. Portanto, agora, é isso que vai ser investigado pela polícia, pra apurar em que circunstâncias isso aconteceu, e principalmente a responsabilidade, quem foi o autor deste roubo, que agora está, pelo menos no caso da imagem da santa, esclarecido, está lá, a imagem da santa já de volta para a polícia, e agora é então saber quem foi o responsável, ou responsáveis, por este roubo na igreja da Freguesia do Ribeirão da Ilha. Vamos acompanhar e aguardar a coletiva de hoje à tarde.